O Legislativo reconhece profissionais do SAMU por dedicação aos cidadãos osasquenses. A equipe promove cerca de 2 mil atendimentos mensais em Osasco. Durante a 53ª Sessão Ordinária da Câmara de Osasco, foi destacada a notável atuação dos profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Os parlamentares enfatizaram esse desempenho enquanto votavam em uma moção de congratulações, proposta pelo vereador Delbio Teruel, em homenagem à coordenadora local do SAMU, Érica Nascimento Galdino. O vereador informou que as estatísticas do SAMU na cidade são impressionantes, registrando 15.400 atendimentos apenas no primeiro quadrimestre de 2023, o que equivale a aproximadamente 2.600 atendimentos por mês. Érica Nascimento Galdino compartilhou sua jornada profissional e como desenvolveu seu interesse pela área. Olha, eu escolhi essa profissão, tinha uma equipe em atendimento, tinha um senhor atropelado na rua. Eu olhei, eu vi aquela humanização e eu falei, acho que eu quero isso para a minha vida. Fiz o curso técnico de enfermagem e depois de três anos eu estava dentro do SAMU Osasco. Eu já tenho mais de 13 anos, mais de 12 anos, vai fazer 13. E ali é uma família, a gente é uma família, então ali me acolheu, é onde eu não quero sair. A gente é muito unido e isso fez com que eu pegasse esse carinho, esse amor cada dia, mais pelo serviço. O doutor João Paulo Negrete também esteve presente para receber essa homenagem e destacou que o SAMU de Osasco está completamente equipado com os recursos necessários. O SAMU de Osasco está mudando bastante, graças a Deus, e as gestões para melhor. A gente teve a frota renovada, as motolâncias renovadas. Conseguimos implantar no município suporte intermediário de vida. A maioria das cidades só contam com suporte básico e avançado. Nós temos um intermediário, conseguimos agora uma ambulância só para a psiquiatria. Então, assim, tudo que é preconizado pela portaria que rege, que é a 2048, que rege a urgência e emergência, a gente está totalmente adequado. Tivemos agora uma visita da fiscalização, tá? E, enfim, isso é muito bom para a gente, para provar que estamos melhorando, né? A cada dia o intuito é atender melhor o cidadão. Isso que a Erika falou é muito legal, porque o paciente que está sendo atendido, ele não escolheu a gente para atender ele. Mas nós que vestimos a farda, escolhemos estar ali. Além disso, Osasco esteve representada em uma exposição de emergência em São Paulo. Recentemente agora teve uma exposição, a maior exposição de emergência do Estado, e foram escolhidos sete SAMUs para representar o Estado. O SAMU de Osasco foi um deles para estar presente lá. Cada SAMU tem a sua característica. Um já faz transfusão sanguínea dentro da ambulância, uma tem o suporte avançado para a psiquiatria, e o SAMU de Osasco está contando aí com as matolâncias, com a CIV, com a VIR. Então, tudo que o SAMU pode ter, a gente só não tem o helicóptero ainda. A coordenadora-geral do SAMU e o coordenador médico também contam que foram designados em uma missão pela Força Nacional do SUS em uma terra indígena. Em abril desse ano, nós tivemos a oportunidade e o apoio da Prefeitura do município, mais a nossa Secretaria de Saúde, de podermos ir, dar apoio nos atendimentos às tribos Yanomamis, que estavam bem... Era surreal a situação. Quando chegamos lá, imaginei que era uma coisa, né? E, realmente, eles necessitavam de ser cuidados. Então, foi uma lição, um grande aprendizado. Então, fica aqui a minha gratidão e apoio a todo o governo aí, o nosso Secretário também de Saúde, que nos liberou, né? Aí, dar o apoio pela Força Nacional do SUS. É, eu queria exatamente isso, agradecer a toda a gestão, ao secretário, mas eu não posso deixar de nomear o César, que é a chefia imediata nossa, porque a gente vai numa missão humanitária, só que aí é o município que está arcando, a gente precisa da liberação. Então, fomos liberados, tivemos a experiência. É lógico que, além da experiência, a gente consegue trazer uma bagagem de lá para melhorias no serviço aqui, né? Mas, sobre a missão, é extremamente gratificante e é só gratidão mesmo. O vereador Del Bilteruel enfatiza a importância de reconhecer o excelente trabalho realizado pelos funcionários do SAMU em benefício da cidade. A gente sempre procura, né, enaltecer e mostrar os trabalhos maravilhosos que são feitos na cidade. E o SAMU é, por excelência, né, um dos melhores, não o melhor trabalho social que é feito, de atendimento, de socorrer vidas, enfim. E essa equipe maravilhosa que está aqui hoje, representa todos os funcionários, aqueles que agora estão lá atendendo, né, Érica, que estão na rua, eles representam e merecem todo o nosso reconhecimento, todo o respeito. A gente viu aqui o doutor falando, né, da competência, da parte técnica, que entende como o nosso SAMU hoje está respeitado lá fora, fora da cidade de Osasco, como as pessoas olham o nosso SAMU. E isso é muita dedicação de todos esses homens e mulheres que trabalham lá. Então, é sempre importante a Câmara Municipal fazer o seu papel de fiscalizar e de reconhecer o trabalho maravilhoso que é feito na cidade. E o SAMU, com certeza, aqui é com a nossa querida Érica e com o doutor João e toda essa equipe maravilhosa aqui, meu irmão mais novo aqui também. Mas, enfim, todos esses meninos que são pessoas capacitadas e competentes para trabalhar e a gente fica muito feliz em ver a palavra do doutor João aqui dizer que o que eles fazem é por amor, é por dom, é porque estão ali porque querem. Então, isso não tem o que paga, isso é uma alegria muito grande e a gente tem que reconhecer isso aqui na Câmara. Obrigado. Obrigado. Obrigado.